Música Oi de casa Bem vindos ao JotX, eu de casa Mãe, coala, coala ficou Um vídeo nessa fase aqui? Sei lá Ficamos, ficamos Nesse vídeo a gente não vai ficar um vídeo só nessa fase aqui Ficamos que só chegou Ai meu Deus Coala como? Ah, eu joguei Eu treinei muito essa aqui quando eu tava jogando sozinho Cara, você tava treinando E jogando ruim assim Cala a boca, eu treinei partes específicas O que que aconteceu? Só tem que acontecer Mas Só tá acontecendo Aaaaaah Esse aqui é o mais fácil de chefe A gente não pode perder Não Mas perdendo o papo-papo Perdendo A propósito, não existe a luta da gente sobre o papo-papo Ah é? Infelizmente Ele faz pose Espera Aaaaaah Se eu sentar o carrinho não vai É, aí ele faz mais pose ainda Agora Eu vou pedir pra você sentar o carrinho de propósito Só pra ele fazer mais pose ainda Você guarda as pose ainda Ah, eu vou matar de primeira Eu não acredito Primeira vez que a gente vai fazer a aula de primeira Minha primeira fase foi de primeira Graças a Deus Eu ia perder o O Mais pose ainda Aeee Finalmente Eu passei Finalmente Pude ouvir o eeeh No crash De primeiro Nossa, tô muito feliz que já foi E No próximo episódio Dores minutos Heavy Machinery Tá duro Maquinaria forte Será pesada A máquina forte Ele tá lá Alguém Que entenda inglês Vai lá ver Esse vai ser o nome da fase A máquina forte Da fase? Do vídeo Eu embolo em dúvida Ok Maquina forte Ele tá lá Uma pressionada A Crash Padeiro de novo Crash Padeiro Que música legal Música elegante Vou usar como trilha sonora Do Magic Ele tá mostrando habilidade Finalmente Eu tô jogando de novo Mas Rodrigo Você consegue Não 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 é possível Eu tô fazendo o que eu posso Certo que eu jogue Né? Claro Que vergonha Que vergonha Que vergonha Já tem tudo Você tá lindo Agora É É É É É Quanto que vai sair esse episódio? Vamos discutir isso aqui agora Beleza Olha Ia sair Depois do último episódio do Crash Eu acho Mas como a gente tá gravando mais Sei lá Deve sair em... Dezembro É É Eu aceito Ai A gente vê isso Quando tiver trocando A gente coloca no meio Muito pouco Muito pouco Que é mágico Que é mágico Só para de morrer Paca Acabei de dar dica Eu vou lá e morro E o meu próximo Aqueles bichos são... Esses bichos são matáveis? Não Só que ele tem uma terra nessa... Ladeira Tá rodando pra fio Tá desesperado Esse aí não é matado não Nem pulando em cima Mas o negócio tá só do lado Tenta pra ver Ele é que é a roda Você é travada ali Eu lembro Eu tô falando como se fazia 20 episódios atrás Não tem sentido nem estar ali Ele é um... É uma passagem? Aham, é um segredo Ah, Gabunda Seu que você ia morrer ia gastar minha vida Isso eu lembro Ok Agora que tem isso de novo No momento não Aí, finalmente vai se levar mais a frente Mais a frente? Mais a frente Sério A gente tem que parar de comentar o que vai acontecer no futuro Sempre quando a gente fala a gente acontece Eu não comentei que você ia perder o urubugato Mas aconteceu Aconteceu Se você pudesse comentar em outro lugar Você falava, ó Numa fase mais futura Você vai perder o urubugato Urubugato Eu não lembro como eu falava Urubugato Mas eu colocava você Urubugato Que seria? Não, a primeira vez que você falou Você falou tranquilo Eu perdi o urubugato Urubugato Olha Depois tem que ficar fora nesse cara ali E pro urubugato Tem que passar a dele, tá? Acho que o 2 foi o ultimo jogo que ele apareceu Parece que parece que o 2 Parece que o progaste tem ele Tem certeza E no 3 ele não existe Não Ah não, no 2 ele aparece Só que ele é do bem Ah, ele aparece no 5C O que? O que? O que? Vou lá em cima dele e não mata ele Não tô falando disso Não tô falando o que? O que? O que? O incêndio é o de play 2, né? Aham Não, é horrível É horrível Eu odeio esse jogo Ahn, não, não Você prefere aquele de play 2, né? Não, nem esse Ninguém gosta desse Eu não vou mais O jogo ficou bonito, mas Não souberam colocar direito É o que? É Crash Só que é mundo aberto Então Mas ficou muito bom Você não gosta de jogo mundo aberto, né? Gosto Mas não quando me põe isso Fala um jogo mundo aberto que você gosta Falei que? Não, eu não gosto de jogo mundo aberto Nem GTA Nem GTA Eu joguei pouco Certo, você tem certeza que não tem como matar? Não tem ruim Acho que tem baixo Eu disse que não tem como matar Você pegou um checkpoint Eu não comi uma ideia Pegou, pegou Não O que? Não tem checkpoint nessa fase Desculpa O que? Olha só Que morreu Se você cair no buraco de novo Vai ter... Ah, mas eu fui bem longe, não fui? Foi Agora aconteceu Eu tava jogando Você tá jogando O cara falando que eu não gosto de jogo Jogo mundo aberto Eu não falo com essa atenção Que orgulho Ele tá jogando bem Ah, gente Não sei o que é que era Só morreu Quem é? Não era o seu diga Mas você não gosta de jogo mundo aberto? Não Não Você tenta falar Uou Aquele crash que é Do bicho que você mostra Onde? Será que você põe a máquina O que? O que? O que? Lembra o nome desse jogo? Não sei qual que você tá falando Mas eu quero lembrar o nome Tem dois Vitante alguma coisa, né? É Minjai Um deles é Paz E o outro é Mundo Aberto Os dois são a mesma coisa Tem até BlacksDocs no Play, né? Aham É um vai de 5h Você não gosta? Não Mas eu acredito Tá bom Esqueceu da vez que a gente ficou 5h pra zerar ele Muito tempo Ah É bom Porque a gente pode jogar em 2h Não Mas É BOM Não é bom Não é bom Deixa eu pensar outra Também não joga nesse jogo de jogo até É É É Eu morrer também Eu vi Ai Grava Deus Eu posso até morrer aqui A gente que eu posso Isso Isso E agora eu vou direto Vai Tem que lembrar uns Agora que você tá falando isso Você vai morrer Ah Pensa Tem que lembrar uns jogos de jogo também Bônus não conta A gente não teste vive Então Jogo em mundo aberto Deixa eu ver Jogo em mundo aberto Jogo em mundo aberto Você joga em mundo aberto Jogo em mundo aberto Jogo em mundo aberto Você não gosta de jogar fogo Jogo em fogo Mas você Eu gostava de jogar que ele ficou Quando eu lavava Homem-Aranha Homem-Aranha de mundo aberto Eu não Eu pergoguei Ben 10 mundo aberto Poxa Eu tô a pegar tudo Não tem algum Ben 10 mundo aberto Tem É quando ele era garotinho Na play Eu lembro que tinha Só que era de fase Eu nunca consegui passar da fase Do chefão da primeira fase Garotinho não Ele era Adolescente Isso Tá Tem também outros Que também eram de fato de fase É o É o Antes É o Antes da Supremacia Ficou a diferença Eu sei que tem dois Que são exatamente iguais Não Um se transforma Eco e Supremo E o outro não Qual é a fucking diferença Um tem o Eco Eco E o outro tem o Eco Supremo Isso O Eco Eco Supremo Então tá É muito bom É muito bom Eco Eco Supremo O jogo não aguenta O jogo não aguenta O jogo não aguenta Agora tá indo de boa Eu não aceito A câmera Não tá ligando tanto Tipo no Sonic 2 Que você vai mais rápido Que a câmera Ok Que ele vai passar de uma fase Que eles vão Ir direto Você vai ter que morrer agora Você vai ter que morrer agora Aí ó Só foi Não Aí ó Morre aí Não vou morrer hoje Eu vou ir direto Você vai morrer nessas Barras E aí eu fui pro Eu tinha acabado Nitros Brew Nitros Brew Nitros Brew No filme 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 o meu jogo preferido é o jogo da trilogia e aí o flashback de você me mandando ir embora porque eu vou fazer o jogo eu lembro, tá bom? eu lembro de tudo que a pessoa não vou tripar nem tenta, ok? eu gosto de dois porque muda bastante coisa, você sente então porque eu sempre me ou eu aquela vez? sei lá, porque a gente tava jogando esse aqui e você preferiu jogar, aí Rodrigo, a gente passa o que eu vou atingir, você é 3 boxes 3 boxes? como assim de primeira? a gente não morreu, a gente morreu, é direção, a gente ficava mais tempo, ainda são 12 minutos a gente morreu, tá Rodrigo, finaliza esse vídeo, já que a gente morreu até o próximo episódio de Dostics